Com a palavra, o deputado Paulo Pimenta, e em seguida, José Hildo Ramos. Seu presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu confesso a vossas excelências que a minha inteligência não tem sido suficiente para compreender as mensagens, as atitudes, o que que, de fato, Bolsonaro e seus ministros querem dizer para o Brasil pela forma como eles agem e com as coisas que eles dizem? Fico pensando, por exemplo, o Pazuello, general da ativa, andando num shopping lotado de gente, às vésperas da instalação da CPI, sem máscara. O que que ele queria dizer, presidente? Qual era o objetivo do Pazuello? Qual é o objetivo do Paulo Guedes quando ele ataca a China? Melhorar a balança comercial? Reforçar os nossos laços econômicos? O que que pretendia o Paulo Guedes? Qual era o objetivo do Paulo Guedes quando ele resolveu atacar de novo a China, no momento em que o Brasil precisa dos insumos para produzir vacina? A China não só é a principal parceira comercial do Brasil, como o Brasil depende da China para fabricar vacina. E o ministro da Fazenda, de forma gratuita, resolve atacar os chineses. Aí vem o ministro Ramos, chefe da Casa Civil, se vacina escondido, que é uma coisa vergonhosa, um general, quatro estrelas, tem que se esconder do capitão para se vacinar, com medo. Mas se vacina escondido e fala para a imprensa. Olha, eu me vacinei escondido. E estou tentando explicar para o Bolsonaro. Gente, isso é uma espécie de operação tabajara. Só pode ser uma espécie de... Esses três, o melhor meme que eu vi são os três patetas. Quer dizer, são os três patetas, porque não é possível, senhor presidente. Não é possível que a nossa inteligência seja capaz de compreender tamanha idiotice, tamanha confusão, tamanha irresponsabilidade dos ministros, que são a imagem e semelhança do presidente. Então, é lamentável que um país mergulhado numa crise sanitária, numa crise hospitalar, numa crise econômica, numa crise política, esteja sendo governado por essa gente. É uma vergonha para o Brasil. Bolsonaro envergonha o Brasil. Pazuello e Guedes envergonha o Brasil. General Ramos envergonha o Brasil. E o nosso povo não merece isso. O nosso povo quer pensar no futuro, quer vacina, que é auxílio emergencial, que é esperança, que é uma vida digna. Por isso, presidente, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro e toda essa gente, o Brasil não aguenta mais vocês.